Através da operação, dinheiro, armas, munições, drogas, aparelhos celulares, eletrodomésticos e veículos foram apreendidos. Uma ação da Polícia Civil de Caxias que contou com a parceria de outras equipes. Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão pela Delegacia de Entorpecentes e Delegacia Regional de Caxias. Um casal foi preso, mas acredita-se, porém, que mais pessoas estejam envolvidas no bando. Em desfavor da mulher foram cumpridos dois mandados de prisão em aberto. A operação tem o objetivo de coibir crimes de tráfico, roubo a carga, posse ilegal de armas e receptação de objetos roubados. A operação da Polícia Civil do Maranhão, que foi fruto de investigações da Denarque Caxias e da Delegacia Regional de Caxias, referente ao tráfico de drogas e também o possível envolvimento desses traficantes com roubo a cargas. Aqui na região de Caxias, né? Então, para o cumprimento desses mandados de prisão e de busca, nós pedimos apoio de unidades de Timon. Vieram o grupo tático de lá, de Timon. Vieram a Delegacia de Denarque de Timon, a Delegacia de Homicídios de Timon. E aqui se somou as Delegacias de Caxias, Denarque, Homicídios e Regional. A dupla ficará sobre custódia na Unidade Prisional de Caxias. A Delegacia Regional continua as investigações sobre o caso. As investigações estão em curso e outras pessoas brevemente serão presas, né? Que estão envolvidas com roubos aqui na cidade. É uma questão de tempo também para essas outras pessoas serem presas. É basicamente na região de Caxias. Mas tem informe da participação dele em crime também em outras regiões e próximos. E aí